Fala, galera! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Hora de Codar. Eu sou o Matheus e hoje a gente vai ver como somar os elementos de um array com JavaScript puro. É o vídeo de número 41 da nossa playlist de JavaScript. Então, depois, se tu não viu os outros vídeos, dá uma olhada lá, que tá bem legal. Somar elementos array. E também, se tu não é inscrito, se inscreve no canal, que com certeza tu vai encontrar conteúdo de qualidade. Quase todos os dias sai vídeo novo, beleza? E também deixa o teu like, que ajuda a espalhar mais esse vídeo para outras pessoas. Então, eu vou criar aqui o index.html. Exclamação. Tab, ele cria essa estrutura aqui. Somar elementos array, né, galera? Então, criamos o title. Agora eu vou linkar um JavaScript aqui rapidinho para a gente poder utilizar a JS nessa página web. Scripts.js. Vou botar aqui uma nova pasta. num arquivo novo, scripts.js, beleza? Então, aqui, tá tudo pronto. A gente pode rodar JavaScript já, tá? Então, o que acontece aqui? Eu vou criar um array, né? Um array aqui, com vários itens. dois, três, quatro, cinco, seis. E o meu objetivo final é somar todos esses cards aqui. Então, como é que eu posso fazer uma das alternativas, que é o for, né? A gente pode utilizar um loop for e somar esses cards. Então, eu vou botar aqui, ó, var soma igual a zero. E aqui, eu vou botar um for, var i igual a zero. Enquanto o i for menor que o array length, que é o comprimento, né? A quantidade de elementos do array. E mais, mais, incrementando. Eu vou botar aqui que a soma é mais igual ao array i, né? Então, aqui eu vou ter uma forma de somar esses elementos. Ó, pode ver aqui que vai incrementar toda vez que passar para o próximo elemento. Vai somando, né? Isso aqui é uma operação de soma e atribuição. A variável soma. Então, cada vez que passar o array, ele vai lá e adiciona mais um do elemento nessa variável que começou com zero, tá? Então, bora abrir isso aqui no navegador. Dar uma olhada, ver se somou de verdade. Então, aqui, vou ver o console.log dá 21, que é a soma daqueles elementos. Então, uma das alternativas é aquela ali, galera. Porém, a gente tem aí até um método mais fácil, que é o reduce, tá? Vai trabalhar também com a ideia de reduzir um array a um único elemento, tá? Eu vou passar aqui agora o array 2 e a gente vai ter o mesmo resultado, tá? Então, aqui vocês vão ver que é muito mais simples. Vou botar aqui, ó, que var soma 2 é igual array reduce. É um método de array. Onde eu posso passar uma função anônima, que vai ser o molde, né? Ou como ele vai seguir em todas as repetições de cada um dos elementos para tentar condensar esse array todo um elemento só. Eu vou dar um function. Soma i. Vou passar esses dois caras. E aqui pode ser soma porque é o argumento da função. E eu vou retornar o quê? Retante soma mais i. Então, toda vez que um elemento novo for adicionado à minha função, né? Essa função aqui vai rodar em todos os elementos, a gente vai ter aí que a soma vai ser aumentada pelo valor do i, que é, de fato, o valor que cada um elemento representa. E essa soma é o elemento final que vai ser retornado para o condensamento do array. Ou seja, esse valor aqui vai ser sempre mantido a cada interação nesse array ali. E aqui a gente vai ter, então, mais uma vez, agora em soma 2, o resultado 21 vindo do reduce. Então, tem essas duas maneiras, né? São as mais utilizadas. A reduce é uma abordagem mais moderna aí, que trabalha com essas funções de array, que é o map, filter e o reduce, tá? E também a gente pode utilizar o for para fazer essa mesma questão aqui. E questões de performance, né, galera? A parte do reduce vai ser mais rápida do que o for em si, tá? Porque é uma função otimizada para este fim e trabalho com array. Beleza? Então, dei duas alternativas para vocês. Agora é só escolher o que mais encaixa no projeto. Lembrando que o reduce pode ter alguma limitação, porque ele é uma versão mais nova, entre aspas, do JavaScript, né? S6 para frente, né? Então, pode ter limitação de alguns projetos. Mas tu consegue, sim, de fato, utilizar as duas para chegar no mesmo resultado. Beleza? Então, não se esquece de se inscrever no canal se tu não é inscrito ainda. Deixa o like no vídeo que vai me ajudar bastante a divulgar mais conteúdo. E também não se esquece de dar uma olhada nos nossos links aqui na descrição que tem os nossos cursos lá na Udemy, precinho bacana, o blog, as redes sociais, tá? E a playlist também está bem bacana. Eu vou ficando por aqui e te espero no próximo vídeo. Valeu!